O INSS vai dar prioridade na análise de benefícios de moradores das áreas atingidas pelas chuvas na Bahia. Segundo o governo, no primeiro momento, a ação será em 48 agências dos municípios mais afetados, com apoio de servidores de outras regiões do país. São mais de 46 mil pedidos de benefícios, mais da metade para idosos e pessoas com deficiência. E a Força Aérea Brasileira está fazendo o transporte da ajuda humanitária aos municípios atingidos. Nesta quarta-feira, a FAB levou 46 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, além de equipamentos, colchonetes, cestas básicas, materiais de higiene, roupas e águas. Desde o início da situação de calamidade, a aeronáutica já transportou mais de 70 toneladas de materiais nas aeronaves e também por meio terrestre.